E aí, tropinha! Beleza? Aqui é aquilo, eu vou trazendo mais gameplay dessa vez aqui no NBA Infinity E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay jogando aí com o Giannis, mas aí os caras pegaram o Giannis na última partida A gente botou até o Randall pra jogo, tá? Eu botei o Randall porque o Randall, ele tá com as paradinhas upadas, né? E aqui eu tenho outros personagens que tá no R7, né? Que é o Jude, também tem o Gordon, se eu não me engano, cadê ele? Ele tá por aqui? Ele tá aqui, ó, tá aqui na frente dele Só que eles não estão com nada upado ainda, né? Então, tipo assim É melhor quebrar o galho correndo, por mais que o Randall esteja um pouquinho menos upado, né? Tá no R5 aqui Acho que dá pra quebrar o galho um pouco melhor com ele, tá? Esses outros novos aqui chegaram também ainda não upei nada Esses daqui realmente são caros pra upar, tá? Tem muita plate dourada, coisa do tipo Esse cara aqui, ó, já tem duas, só aqui da indicada já tem duas, né? Dourada Aí você vai vendo lá, tem mais um monte, então esses personagens são mais caros pra upar, então não vou tá upando eles pra agora não Mas eu acho que vou tentar terminar esse Randall aqui Ou eu vendo, né? Vou ver o que eu vou fazer ainda Tô com esse Randall, tô com o Gordon e tô com esse outro aqui também que é PF, o Hashimura, né? Mas é que eu não sei se eu curti muito o gameplay do Hashimura como PF, né? Ele tá mais pra shooter do que pra PF O Ashbrook tá parecendo mais PF do que o Hashimura O Ashbrook vai lá e danca, né? O Hashimura é de arremesso Os PG que era pra ser os arremessos, tá dancando, sei lá, né? Mas tá mó doideira Então eu tô vendo ainda o que eu vou arrumar com essa play aí Porque eu tenho quatro PF upado, né? O Giannis, Randall, Hashimura e o Gordon E aí? Eu jogo de Giannis, então o Giannis não sai dessa lista, né? Mas pelo menos uns dois tem que sair dessa lista aqui Ou pelo menos um, né? O Hashimura acho que não tem como sair, né? Então tem que tirar pelo menos um Eu vendo o Randall, eu vendo o Gordon Tô vendo ainda qual que vai ser mais interessante aí pra estar jogando, tá? Porque o Randall no geral ele é melhor do que o Gordon Mas o Gordon ele tem uma ponte aérea nível 3 aqui E dá pra ficar flodando igual maluco, tá ligado? Você vem de longe, pede ponte danca Pede ponte danca, tá ligado? Pontezinho nível 3, cês tão ligado, né? Roubadinho até Então, tô vendo essa parada ainda, beleza? Então partiu lá pra gameplay Espero que vocês gostam Igual eu falei, joguei um pouquinho de Giannis ali Roubaram meus Giannis na última Puxei o Randall e botei pra jogo, tá? É isso Então, tropa, só bora, né? Primeira partidinha, só vamos Vou pegar uma bola aqui no início Vou tocar, vai Eu achei que tinha passado ali, ali, não passou Infelizmente não tinha o que fazer, não Vixe, chutou? Marcado isso aí? Caiu de prima? Que isso Sano, tá? Chutei, foi marcado 100%, né, rapaziada? Não é possível Ainda bem que ele não fez a play ali Vou correr e passar direto aqui dos caras, né? Ficar um pouquinho mais de longe Pra não dar ruim, né? Opa, já quase todo mundo atrás dele que ele vai chutar Tá jogando raro, hein, GG Isso, tô triplando aqui Bom, né? Bom que aumentou o FG Bom que aumentou o FG do Harding ali, né? Ele faz um move, alguma coisa do tipo Step back, sei lá O cat in shoot ali era caixa de prima Já fico no meu e já tento puxar a marcação ali ainda Tá, fica lá um tempinho só, meio que o pé, né? Aí, seguidão Não, tô pegando o rebote de tudo desse trick, né, rapaziada? Isso Uma mais outra aí Agora vai livre Oi, tá lá Não é só nas assistências, né? Pegamos ali, toca, dá ali, é isso, né? Muito erro, não Tentar defender bem aqui durante a partida E eu acho que, de resto, tá safe, né? Se a gente defender bem, a gente nem precisa atacar tão bem assim Só defender pra não ficar tomando muito ponto, né? Igual ali o bidão nem pulou pra dar um bloquizinho, né? O personagem dele dá bloco sozinho, pô Tem que confiar Hum, não peguei esse Não tinha como, tava muito longe, né? Você pega esse rebote aí, é da ideia, né? Hum Acerta Oh, o ebidio tá largado, mano Esse ebidio tá muito largado Ele não pula pra rebote, ele não pula pra nada Tá Vou segurar a bola um pouquinho É, não teve como Agora que o ebidão tá largado, por quê? Ele tentou conseguir pegar o rebote ali direito, né? Ele nem pulou, teve uma ali Ele não pula pra bloco também? Bem estranho É, eles desistiram Vou fazer um de três aqui agora com o Jones Ah, não deu tempo de sair pelo arremesso, né? Tá bom, GG Faltava um minutinho só pra terminar a partida Tá nice Então, troca essa bora, né? Mais uma partidinha aqui Só vamos Essa partidinha aqui vai ser um pouco mais difícil Tem um Davis no time dos caras Opa Passamos na frente, tá ali Tem um Davis lá, né? Não é toda hora que a gente vai conseguir dar uma âncora de força nele Ou coisa do tipo Então a gente tá sujeito A ficar tomando bloques aí, né? A gente tem que ficar esperto Hum, eu errei esse bloco aí Foi foda, hein? Isso do R5 dele Que ele ganha uns bloques de longo alcance E coisa do tipo Insano pra dar bloco, tá? Só que o meu personagem nem serve de isca, né? Se o Davis não vinha, eu vou chutar aqui, mano Isso do Gênesis nessa distância aqui é boa Toma Boa sim Daqui a pouco começa Daqui a pouco começa a dar certo Daqui a pouco começa a dar certo Esse dele era de 3 Não, que isso, jogo Podia julgar que esse cara tava na linha de 3, mano? Tem que tomar cuidado com o Luka Tentei fazer uma play ali, mas não deu Mas calma aí, meu parceirinho Toma esse é bom dunk insano aí, então Ué Vamos ver lá Se os caras der mole, né? Isso, meu parceiro Pode deixar ele lá Pera aí, não joga bem, não Como é que ele não joga bem? Não é bom pra pontuar, né? Falei errado Davis não é bom pra pontuar, né? Como é que a gente pode Não precisa de dar uma cobertura tão insana nele, né? O que é isso? O que é isso? Falei cedo demais Falei todo mundo cedo demais, pelo visto Vai lá, agora sim precisa de uma ajuda ali A gente precisava, né? Porque no garrafão ele danca Se deixa ele livre, ele danca Pra arremesso A gente chega um pouquinho atrasado E ainda consegue dar uma interferência, tá ligado? O arremesso dele não é muito rápido Ele nem tão efetivo também, né? Ele erra também O Davis desse cara aqui não deve estar muito upado ao altar, né? Eu não sei Toma o passe extravagante, então Fora de tri O Luka é brabo, né? Você viu esse passe rápido por trás ali? Insano, né? Fabrica de pôster Eu não vou tocar lá no cara Pra três pontos com aquele boneco ali não, né? Ele não tá achando que se ele errar Eu vou pegar o rebote não, né? Close Eu preciso Cobrir a quadra toda, pô Tava lá no meu Na hora que eu vi que ele tomou o ânculo Eu tentei ir Eu tava do lado de cá Da screen Se ele vem pra cá Beleza, né? Mas ele tomou o ânculo Ele foi pra lá Aí não tinha como chegar Não teve como eu chegar a tempo, né? Acabou de olho Se ele viesse pro meu lado Nossa, mas esse cara aqui é criminoso Não Esse do nosso time aqui é criminoso, hein? Não deu pra chegar É As cara do jeito que ele arremessou Ele nem é o primeiro arremesso Que ele joga daquele, né? Acho que é o segundo que ele faz isso E arremessa igual maluco Lá Ai, arremessa Boa Cai Caiu Já tamo Vamos lá Tomar cuidado com esse mito do nosso time Liga, esse mito do nosso time É meio criminoso Tem muito o que fazer, não? Evitar tocar pra ele de preferência, né? Vai dar ponte aérea Talvez se eu pedir ponte Meu time toque, velho Talvez Boa Nós temos que pegar essa Peguei Calma aí, doidão Calma Peguei, peguei Deu nice Calma aí Ah, se não é defender E é GG Que eu tento segurar a próxima aposta Não sei se o time vai segurar, né? Três pontos do Davis Pode achar que a natureza marca? A natureza marca, cara Pela vez que tá comigo a bola Tenta segurar um pouquinho Faltam apenas alguns segundos Para o fim do jogo Eles tentam fazer alguma coisa logo Eu tô de primeira? Isso Eu tinha sim de primeira ali Acho que dava Dava livre, tá? Dava livre É que o cara não tava esperando eu tocar, né? Eu fiz meu drible ali Não deu pra pegar E eu toquei, né? Não vou meter o louco também Deixa eu dar marcado ali De cor doido, né? Tentei Mas não deu Daí é Daí é tenso De três Pode achar livre Daí ele acertar essa marcada É mais tensa ainda, tá? Ele não tem essa bola aí não, jogo Ele não tem essa bola aí Isso, chuta Esse passe aí cai, né, jogo? Davis acertou A marcada de dois aqui O compasso insano desse do Giannis Que é team shoot No cara não acerta de três, mano? Ele tem passivo Eu vou pedir três Esse boneco aí, tá? Ih, foda Toma, mano Acabou o jogo Acabou Como não? Eu toquei ali Eu achei que ia tropicar, mano Arrastei o Davis pro garrafão Achei que ia tropicar Mas não tropicou, mano Vixe Falou que é bom Toma Pelo menos uma do ID, né? Ali dava pra eu ter tocado Mas já acabou o jogo, né? Mesmo se eu toco ali E já O 17 ali Não tinha mais o que fazer, não Mas aí pra 17 Os caras iam estar com posse Muita remessa, né? É, GG Infelizmente não teve como não, né? Naquele finalzinho ali Do primeiro tempo ali, ó Eu dei um passe lá Faltando pouco tempo Se o cara consegue fazer um catch and shoot ali Eu acho que tinha caído Porque ele já remessou depois atrasado Livre e caiu Catch and shoot aí Que ia cair mesmo, né? O cara tava longe dele Não dava tempo de chegar Só que ele tava distraído Achou que eu ia fazer a play lá Ah, eu ia realmente Mas aí o Davis defendeu, né? Não teve como fazer 100% a play Então, tropa, só bora, né? Na última partidinha Os caras roubaram O meu genio nesse aqui Não tem problema Que não é mata de 3 Com esse handle Opa Toma esse livro aí Ah, 2 pontos, pô Tá bom, tá bom, tá bom É alguma coisa Alguma coisa, né? Pode eu marcar esse Opa E na frente Nice Isso, não peguei Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Tocando esse doidão aí De prima Ah, não conseguiu De prima Opa Desenceu o arremesso, cara Que doideira Esse tapinha aí O arremesso seguido dele Foi da hora Tô colado pra não Pra ele não sair o euro, né? Toma Aí é team play, tá? Opa Errou Na partida passada O Davis Matou de 2 Contestado, né? Olha esse aí, ó Do nosso time É alegre, pô Certeza que esse cara aqui Tá mais upado do que o outro Não mal sua, não, meu bô Todo jogo não quer Que acerta Infelizmente Não tem o que fazer, né? Hum Ele foi pra D3 agora A tonagem dele andou, né? Toma Step back rápido aí, tá? Stepzinha Vai dar passinho pra frente No próximo Quando eu dou um fakezinho Vou arremessar, tá? Esse gênero Ele tá andando pra trás Na hora do arremesso ali, ó Ele vai Vai dar ruim pra ele Tem que ir lá no outro doidão lá Boa Que isso, mano? Esse é Lila de trola No time dos caras, fi Não teve como De prima? Acertou? Não Opa Opa Caiu? Nice Girou, girou Pelozinha 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 Lançou fome ainda Que isso? O cara acertou O cara lançou fome Pô Não precisa notar Ó Joguei o screen Pra ele Ué Hum Tava livre lá do outro lado Mas tá bom Tem que ter calma O cara não para Lançou fome, né? E o cara não para Tô louco Bora, meu parceiro É o gameplay Pegamos Pegamos Chuta Não chuta Aqui do outro lado Tô livre Boa Três do Davis Tá bom, né? Uma de dois Livre pra ser Tá uma de três Tá safe De três aí Ele tem menos ainda Tá ligado? Vou ficar atrás da screen Que vai que ele pula a screen ali Sei lá Como que ele não quer nada Tá Ele, cara Ele tem uma de três, né? Mas não vai acertar a outra não, tá? Não Era step back, cara Era um stepzinho insano Não saiu um stepzinho, tá? Boa Peguei Droga lá Tô pro outro lado solo Toma Daí cai agora, né? Não cai Amarelo Errou Que isso Sem do cara cair Tava ganhando já, pô Não precisava de uma arremessada Uma arremessada de maluco, filho Cê louco